E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A andarilha da madrugada. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, nação assombrada. Lembrando que o relato não tem nomes e se tiver estarão trocados. Prontos para mais um relato? Pois eu tenho um para contar para vocês. O relato que vou contar aconteceu com meu marido em 2016, é uma moça que nos conta, quando ele trabalhava no terceiro turno da usina de cana-de-açúcar e álcool. O terceiro turno se inicia às nove da noite e encerra às quatro da manhã. Nós moramos no sudoeste goiano e essa usina é uma das mais famosas aqui da região. Bom, sempre havia causos entre as esperas de troca de turma e de turno. Quando estavam em horário de trabalho, colhiam cana próximo a taperas velhas, cemitérios isolados no meio do nada. E aquele ambiente solitário e inóspito só deixava o clima ainda mais sombrio. Entre os causos que contavam, enquanto o ônibus não chegava, é que entre uma colheita e outra eles sempre viam algum vulto correndo em meio aos canaviais. Uma noite em específico, na beira de uma estrada, sob uma gameleira, esperavam, ou sob talvez uma gameleira, esperavam o ônibus buscar a turma de cerca de seis homens. Três operadores de colhedeira e três operadores de transbordo. É isso? Um deles era o meu esposo. Os seis aguardavam para passar as máquinas para a próxima turma, que pegaria o primeiro turno que se iniciaria às quatro da madrugada, das quatro às onze da manhã. A região que eles estavam colhendo era bastante isolada. As fazendas ficavam muito distantes umas das outras. Nesse horário da madrugada, a temperatura é bastante baixa também. Todos nós sabemos disso. E no campo, ou na zona rural, a temperatura só tende a cair ainda mais. E é aí que aconteceu algo completamente sem sentido. Do nada, eles avistaram uma mulher na beira da estrada, andando de vestido branco, longo, cabeça baixa, cabelos pretos e longos. E ela estava andando ali, estava a pé, na madrugada, de braços cruzados, na beira da estrada, sem nenhuma lanterna, sem nenhum celular, sem nenhuma bolsa, absolutamente nada. Eles chamaram, gritaram, falaram com ela, e ela prosseguiu, de cabeça baixa, sem falar com ninguém. Eles acharam muito estranho aquilo, pensaram, sei lá, às vezes pode ser alguém que morava por ali, mas como eu disse anteriormente, as fazendas ficam distantes umas das outras. E quem, em sã consciência, vai perambular de madrugada na estrada? E o pior, assim que passou a primeira ponte, a mulher sumiu. É, Ana, um dos amigos do meu esposo, foi seguindo a mulher, até ela chegar na ponte. E a mulher desapareceu. Da mesma forma que ela surgiu, ela sumiu. Todos os seis disseram com a mesma boca. E até hoje, não sabemos quem era a tal andarilha da madrugada. Bom, assombrados, esse é o relato do meu esposo. O meu cunhado trabalha na mesma usina também. E aconteceu algo com ele muito assustador também, que eu vou mandar em breve. Beijos de luz e obrigada. Um beijo pra você, muito obrigada. Inclusive, tem cemitério, ela falou aqui dentro, lá do... Tem um cemitério no meio do nada lá. É... Por aquelas bandas. E vai saber, né? Que fica alguns espíritos perdidos por lá, beira de estrada, canavial. Vai saber o que aconteceu e o que assombra o local, né? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. É claro. Um...